Vamos agora com o Stuker ao vivo, Moisés está aqui ó, já na tela do Balanço Geral novamente pra falar agora de programação legal do fim de semana, temporada de concertos 2023 da Igreja do Espírito Santo tá iniciando ali no Centro Histórico. Ô Stuker, quando é que vai ser essa primeira apresentação da temporada? Olha Rodrigo, fim de semana de temporada de concertos aqui na Igreja Luterana do Centro de Blumenau, né? E a gente já tá escutando ao fundo aqui, som maravilhoso, música clássica, música tradicional, música boa até porque tem apresentação aqui domingo, daqui a pouco a gente fala sobre isso mas aqui ao meu lado o Pastor Milton, que é o pastor aqui da Igreja Luterana do Espírito Santo no Centro de Blumenau Pastor, temporada aí que tá sendo um sucesso e tem apresentação super importante, empolgante nesse fim de semana, boa tarde Boa tarde Moisés, boa tarde ouvintes da NDTV, é uma alegria a gente ter esse projeto, temporada de concertos na Igreja do Espírito Santo que é um projeto amplo, todo sábado a igreja tá aberta, visitação pública, gratuita, também com música, todo sábado às 10h30 e nesse projeto temos quatro grandes concertos e agora temos o primeiro concerto e para esse temos a alegria de termos conosco o José Luiz de Aquino um grande professor, músico, organista, professor da USP e que vai nos abrilhantar com a sua presença e o seu dom musical e conhecimento todo ao nosso órgão aqui na Igreja do Espírito Santo, domingo às 19h Bom, a expectativa tá grande, né? Domingo às 19h, mas além disso a agenda continua normal, aos sábados também, com a visitação guiada também tem a apresentação do organista oficial aqui da igreja Isso, inclusive nesse sábado então o organista da Igreja do Espírito Santo, Cleonis Zimmermann, vai estar ao órgão e domingo o grande concerto e assim a gente segue com todo sábado a igreja aberta, com música sempre às 10h30 e os grandes concertos esse é o primeiro, em setembro teremos outro, outubro outro e assim segue os grandes concertos aqui na Igreja do Espírito Santo Bom, falando em grande concerto, o Eliezer tá mostrando as imagens aqui desse grande organista, né? José Luiz de Aquino, grande organista, professor da USP, ó, só vou dar uma palhinha aqui um pouco do currículo dele que é quilométrico, tá? Só pra vocês terem uma noção, ele atuou em festivais internacionais em diversas cidades da França, da Alemanha, da Áustria, Suíça, Polônia, Itália, Holanda, Espanha, Portugal, Hungria, Bélgica Querem mais? Argentina, Uruguai, Chile, Israel, México e Bolívia Olha só, tá aqui o José Luiz de Aquino, ele inclusive professor da USP, grande organista, que abre então essa grande temporada aí de concertos 2023, como é que tá a expectativa pra domingo às 7 horas da noite? Seja bem-vindo a Blumenau, boa tarde Muito obrigado, boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui e espero que todos venham Então, esse órgão é muito bonito, foi, tá sendo restaurado, tá muito bem cuidado, então acho que vale a pena A igreja também é muito linda, um patrimônio, patrimônio histórico do país, né? Então, espero que todos aqui possam comparecer domingo às 19 horas pra ouvir um recital dedicado a Johann Sebastian Bach Que, aliás, hoje estamos celebrando o dia da morte dele, então na Alemanha há muitos concertos dedicados ao dia da morte de Johann Sebastian Bach em Leipzig, né? E, além dele, eu vou tocar obras de Johannes Brahms, que é outro alemão importante do século XIX E a segunda parte do programa dedicado a compositores brasileiros Bom, olha só, pra vocês terem uma ideia, mostra aqui, aliás, dá uma fechadinha pra vocês verem a complexidade de uma partitura Pra quem entende, né? Consegue ler alguma coisa, mas pra quem não entende, viu, José Luiz É um desafio, é uma obra de arte Realmente, isso é um processo que a gente leva quase que a vida inteira e continua estudando e continua aprendendo É uma linguagem que não tem fim, não é uma coisa... Mas é fantástico, eu sou suspeito pra falar, mas é uma sonoridade que é muito variada O órgão propicia isso, né? Essa multiplicidade de timbres, de coloridos, de dinâmicas E também essa sensação mística e profundamente religiosa, né? Você estar numa igreja ouvindo o som de um órgão poderoso A característica do órgão, justamente, o que diferencia do piano O piano é você percute a corda através de um martelo E, em um determinado tempo, ela vai parar de vibrar, não é? Você martela uma corda e as graves duram um pouquinho mais, as agudas são mais rápidas Mas o órgão, não. Enquanto você mantiver a tecla pressionada, o ar está passando pelos tubos e o som não termina mais Então, a grandiosidade, né? Essa coisa do som perene, né? Olha, enquanto eu estiver pressionando a tecla, ela vai permanecer Então, é um instrumento bastante interessante, né? Falando em instrumento, falando em som Vamos mostrar para o pessoal que está assistindo o Balanço Geral em casa Uma palhinha do que vai acontecer domingo, pode ser? Agora é o som total Agora é o som órgano pleno Isso aí, órgano pleno Então, é um instrumento que está assistindo o Balanço Geral em casa Então, é um instrumento que está assistindo o Balanço Geral em casa É, Rodrigo, chega a arrepiar aí Ele está continuando tocando A apresentação, então, domingo às sete horas da noite Esse grande organista, José Luiz de Aquino Está todo mundo convidado aqui na Igreja do Espírito Santo No Centro Histórico de Blumenau A vir prestigiar este grande nome da música clássica aqui Internacional que vai se apresentar às sete horas da noite Obrigado, Moisés Obrigado aí pelas informações, Moisés Tucker Que lindo, né? E olha, aqui pela TV a gente tem uma palhinha Só que lá dentro da igreja, acústica Com o restauro da Igreja do Espírito Santo As caixas de som, todo o equipamento que foi colocado novo Todo o restauro, ficou lindo a igreja É sensacional, tá bom? Fica aí o convite Fica aí o convite